Não. 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 Agora, observado o fato A gente explica o que está acontecendo Porque na verdade eu utilizei uma taça Que tem um formato Esse formato aqui de cone E a gente sabe que volume é base vezes altura Antes eu tinha uma altura grande E uma base pequena O que faltava era uma altura pequena Mas uma base grande Base vezes altura Muito bem, muito bem, muito bem Agora se eu pegar uma moeda Cadê? Quem tem uma moeda aí? Tem uma moeda aí? Está aqui a moeda? Aqui uma moeda? Tem outra também aí? Está aí? Muito que bem Dá outra aqui Daqui, daqui, daqui Acabou? O nego pirangueiro, pô Bom, eu ganhei um monte de moeda Mas eu não vou precisar usar todas Se eu pegar Se eu pegar essa moeda aqui A maior Jogar aqui dentro Vai derramar? Você que acredita em outras coisas Vai derramar? Vai? Vai derramar? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai derramar ou não vai? Não? Ah, esses caras são céticos, pô Aí, o que eu falo? Vocês não aprenderam, pô? Cientista faz o quê? Bom, pode derramar Só existem duas hipóteses Pode derramar, pode não derramar, né? O que a gente faz? Faz a experiência Não é? Faz a experiência, pô Pode vir aqui Se eles são cegos e se derramou alguma coisa E se eu colocar essas Quatro moedas que tem aqui Essas quatro moedas Vai derramar ou não? Hã? Não, você é, pô Você não acredita em nada Vai derramar? Eu sei que acredito Você vai derramar ou não? Hã? Vai? Vai? Quer apostar comigo? Dá mais moeda aí, pô Quem tem mais moeda aí? Dá mais moeda aí, pô Não devolvo não, hein Oh, me empresta Isso aqui, isso aqui Isso aqui é legal Deixa eu botar esse troço aqui lá dentro Vai derramar ou não? O que foi, pô? Vai em nada O carro que cabe, cabe Daqui moeda, daqui moeda Cadê a moeda? Daqui Pirangueira, pô Dez centavos Daqui Cinco centavos Cadê mais? Cinquenta Agora, pô Aqui Recebi mais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Deixa eu pegar essas Quinze moedas aqui Jogar ali dentro Vai derramar ou não? Vai derramar ou não? Vai? Rapaz, vocês não aprenderam? O que que faz o cientista? Existem duas possibilidades Pode derramar ou pode não derramar O que que a gente faz? Faz a experiência, pô Vamos fazer a experiência Não vai soprar não Entendeu que soprando aí? Olha lá, ô Não, é porque balançou Aqui tá Aqui tá muito instável Eu vou Vou fazer um negócio aqui Ó Vocês me dão esse desconto? Ah lá, vamos fazer Ah lá Ah não Agora já derramou Tá bom, tá bom O que que tá acontecendo? Na verdade Se você olhar A água A superfície da água Vai ficando cada vez mais abaulada É porque as moléculas de água Uma atrai a outra E forma uma espécie De uma película Uma película Sobre a superfície É aquilo que o professor Fala que ele não Mão feio A tensão superficial Né? Forma essa película E só quando essa película A tensão Ela cresce muito Que ela rompe Por isso que Vocês já viram uma aranha Andar sobre a água Por exemplo Uma aranha Uma formiga São Pedro Tudo não anda sobre as águas Né? É por causa da tensão Superficial Então você vê Que uma coisa simples Dessa A gente pode aprender Muito sobre a estrutura E as interações intermoleculares No caso da molécula de água Aqui Já que eu estou falando De água Vou pegar Essa água aqui E vou fazer O seguinte aqui Deixa essa água aqui Água Ah Mas transformar água em vinho Isso já é manjado Até o JC já fez isso Agora Eu quero ver Eu quero ver Transformar Vinho Em água Quer beber o vinhozinho aí? Não 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 é? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Fala o que está acontecendo aí Sabe? Faz ideia? Não Vai lá no espaço ciência Que ele explica para vocês lá Viu? Vai aprender lá Isso é Isso é um indicador ácido base E que eu 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 fiz aqui Botei aqui Botei aqui Uma fenófita leína Anteriormente Depois botei uma Botei uma base aqui Que a fenófita leína Na base fica Rosa E depois coloquei um ácido Que fica Incolor Qual que é maior? Qual que é maior? Esse perímetro aqui? Ou essa altura aqui? Diga, pô Perímetro? Altura? O que a gente faz? Mede, pô Ó Esse aqui Esse nozinho aqui Esse nó Que eu medi Até o nó A gente se engana, né? Tá com nada Você tem esse computador À frente aí, pô Joga esse computador No mato aí Ó É porque Esse comprimento Esse perímetro aqui Aqui tem É O comprimento da circunferência Dois 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 francês Não é isso? Então conhece o PR Aqui é Dois PR O comprimento dessa Circunferência aqui E o pi É um número muito grande O pi é 3,14 3,14 Não sei o que Não sei o que Aqui cá E Então É multiplicado por dois Ainda E multiplicado pelo raio Então dá um comprimento Muito grande Às vezes a gente pensa Ah, por exemplo Por exemplo Eu tenho aqui Mas eu fui meio censurado Hoje aqui Acho que não vai dar Para fazer esse perímetro Qual que é a maior? É esse perímetro aqui Ou é essa altura? Não é impressionante? Isso dá para ganhar dinheiro Em mesa de bar Você pode pegar cerveja Bebendo cerveja Vamos tomar mais uma aqui Qual que é a maior? É a coisa aqui É a altura aqui Pega os bebos ainda Bebo mais bebos É mais coisa E pronto Acabou O que mais Que eu tenho para vocês aqui? Já sei Eu passei ali Comprei Álcool Álcool Certo? Álcool É Vou pegar esse álcool aqui Botar aqui Me dê um dinheiro aí Uma nota aí Anota, pô Nego pobre Danaro Aqui Dois real Dois Tá bom Olha no escuro aqui Escurinho aqui Toca fogo aqui Você acredita nas coisas Toca fogo aqui Vem cá Toca fogo aí Que fogo Isso é esse fogo de piroca Que é o seu, pai Não é que é esse fogo Que não pega fogo, pô Quem quer beber um pouquinho de álcool aí? Vê se é álcool mesmo É álcool? Não é assim que o químico faz Não fica assim, ó Viu? É álcool, não é álcool? E agora? Por quê? Por que não queimou? Hein? Por que não queimou? Nem um pouquinho É porque o fogo dele não é nada não, né? Isso é verdade Mas fora isso O que que é? Vai perto Explica aí Não sabe também Não sabe também Que químico de meia tigela é o seu, pai? Hã? Muito bem Porcentagem E daí? E daí a porcentagem? Hã? Esse álcool aqui É verdade Como é que você enxergou, hein? É 46% de álcool, né? O resto é água Então quando eu botei fogo aqui Quando eu botei fogo aqui O calor da combustão do álcool Foi utilizado para evaporar a água E não para Para queimar o papel Só quando eu evaporasse toda a água Que começaria a queimar o papel É a mesma coisa se eu pegar um Se eu pegar um Esse copo aqui, ó Esse copo aqui Se eu botar fogo embaixo dele, ó Ó Se eu botar fogo embaixo dele, ó Pode botar fogo Que não vai queimar Pode fazer Pode fazer de papel De papel Fazer um copinho de papel Enche d'água, bota no fogo do seu fogão lá Vê o que acontece É uma coisa Então você vê que com coisas simples Você pode aprender muita ciência Não sei coisa tão E tem Não é que é ciência simples que ele está falando Isso aqui é toda uma Uma coisa bem sofisticada Por exemplo Eu com uma bola de aniversário Eu também ensino muitas coisas importantes Por exemplo Se eu Se eu Fizer um Essa caneta minha não está boa Quem tem uma caneta boa? Dá uma caneta aí Ah Vocês são imaginativos Cadê? 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 Isso Eu fiz dois pontos Aqui na minha bola de aniversário E agora Eu vou encher essa bola E vou explicar O universo em expansão Porque Nós sabemos que Bom A teoria que tem hoje Para a formação do universo É que No início Houve uma grande explosão Do nada Do nada Do nada É O nada tem excitações Do ponto de vista quântico Tem excitações de criação e aniquilação O tempo todo Do nada Houve uma grande Explosão E criação De uma quantidade muito grande De matéria e antimatéria E E Uma das provas Para a teoria do Big Bang É a seguinte Que quando a gente observa As Quando a gente observa O sol A lua Tem dia que ela está mais perto Tem dia que ela está mais longe Dependendo da época do ano Quando a gente observa As galáxias Por exemplo Nós estamos na Via Láctea Quando eu estou observando as galáxias Acontece uma coisa interessante Que todas elas Estão se afastando da gente Eu estou aqui olhando uma galáxia Daqui da nossa galáxia Olhando outra galáxia Ela está se afastando Por quê? Ora A explicação para isso É o Big Bang É como se Eu faço a comparação Com uma explosão De uma granada Você imagina Uma granada Explodindo E você sentado Num dos estilhaços Olhando para os outros Todos eles Vão estar se afastando De você Por quê? Porque houve uma explosão Separou esse material Então A explicação para o afastamento Das galáxias É o Big Bang Agora Eu pego uma bola Dessa daqui E começo a encher Eu tenho dois pontinhos Aqui bem próximos Meio centímetro Aproximadamente E vejo que Os pontos Estão se afastando Mostrando que o universo Está em expansão E quanto mais Mais eu Aqui estão os dois pontos Não está dando para enxergar direito Mas Quanto mais eu Influo o universo Mais Aumenta a separação Entre as galáxias E uma bola Dá para você fazer Muita coisa Dá para tocar música Dá para 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 pegar Uma agulha Por exemplo Uma agulha Aqui ó Enfiaram a bola Aqui Ó Ah Uma agulha É fácil Palito Por que? Por que? Vai lá no espaço Ciência Que vocês aprendem Olha Vamos brincar com a bola Agora Vamos brincar com a bola Agora Tá? Vem cá você Que é meu ajudante Vai que canta Vai que canta Essa bola Aqui na frente Vai lá na frente Aqui na frente Fica ela Ah Esse cara é bola murcha Mesmo Pô O fogo dele Não queima A bola dele Não pula Daqui Pô Você tem que fazer assim Ó Ó Ó Tá vendo Vai Ah Toma banho Pô Vai 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 Ah É assim ó É que ciência Ciência também Pode ser utilizada Para enganar as pessoas É A ciência em si Não é boa Nem má Ela Não tem Esse tipo de julgamento É de como as pessoas Utilizam a ciência Pode utilizar para o bem E pode utilizar para o mal Para E E quem detém o conhecimento Detém o poder Sempre foi assim Basta ver hoje E eu conto histórias Basta vai lá no espaço Ciência Vocês vão ver Tem uma exposição que fala isso O Gilson tá aqui Ajudou a gente a fazer a exposição Né Gilson A história química da humanidade Eu falo assim Várias coisas Assim O Brasil foi descoberto Por causa da química A primeira guerra mundial Aconteceu por causa Da síntese da amônia A independência Dos Estados Unidos Se deve a pólvora francesa Os Os filisteus Ganharam a guerra Do 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 Ganharam a guerra Quanto os Os palestinos lá Os Israelitas Na época Porque Eles dominavam o ácido E os E os palestinos Israelenses Estavam ainda Na idade do bronze Vou contar Vou detalhar Por exemplo O Brasil foi descoberto Por causa da química Por quê? Porque Vocês todos O professor de história Ensinou que As navegações Era para buscar As especiarias Não é isso? Aí conta aquela mentira Que deu uma calmaria Vem parar aqui Mas não é nada disso Ia buscar as especiarias O que que eram as especiarias Era o cravo A canela A pimenta E Para que serve o cravo A canela A pimenta Vou passar uma lição De casa Para vocês Faz um doce Sabe fazer doce? Sabe, né? Faz um doce Num você coloca cravo E no outro Você não coloca cravo Viu, Kleber? Aí vai aprendendo também Lá se lá A sua pousada Lá se lá Num você coloca cravo No outro Você não coloca cravo E bota lá E deixa ver o que acontece Depois você me diz Eu já contei o milagre Vou contar o santo Você vai ver Que aquele que você colocou O cravo Está conservado E o que você não colocou O cravo O mofo Deu Deu mofo Por quê? Por quê? Porque o mofo Ou por que o mofo? Porque o cravo Tem uma substância Que é um antibiótico natural É o eugenol Isogenol É o eugenol É uma substância Que é um antibiótico Vocês já viram Pessoas que estão Resfriadas Assim Não fica mascando cravo Porque aquilo Tem um antibiótico natural A pimenta também Tem a piperina Que é conservante também Então naquela época O mercantilismo Na Europa Estava se estruturando E precisava ganhar Novos mercados Então o alimento Precisava ser conservado Para as próprias navegações As grandes navegações O alimento Precisava estar conservado Então por isso Que as especiarias Naquele tempo Um punhado De pimenta seca Comprava a liberdade De um servo Para você ter uma ideia A história da primeira guerra mundial Também é interessante Porque o A Alemanha Ficou sem o salitre Quem não tem salitre Salitre é para fazer pólvora Ou TNT Salitre é nitrato De potássio Salitre Salitre vinha do Chile A Inglaterra Dominava o comércio marítimo Domina um pouco Pegou A Alemanha Tome para vocês Que não tem salitre para vocês não Aí eles ficavam sem salitre Não podia fazer pólvora Não poderia fazer TNT Porque o TNT é o trinitrotolueno Nitro Nitro é de nitrato Precisava de nitrato Precisava do salitre Aí o Fritz Haber Um engenheiro químico alemão Junto com o Karl Bosch Esse mesmo das peças Bosch aí Pegou, montou Montou uma fábrica de amônia Quem tem amônia Rapidamente faz o nitrato Então só quando a Alemanha Estava produzindo 40 toneladas de amônia Por dia É que a Alemanha Entrou na guerra Mas aí veio o professor de história Fala porque Foi porque mataram O arqueduque de Sarajevo Não sei o que Para papá E os negos acreditam A independência dos Estados Unidos Por causa da pólvora Que o Lavoisier fazia na França Que o Benjamin Franklin Que era republicano Intermediou a venda da pólvora Do Lavoisier Para os americanos Os colonos americanos E aí A pólvora é muito melhor A bala de canhão deles Ia muito mais longe E os ingleses Se ferraram numa dessas Perderam a batalha Supercondutor novo O único cara não Foi só eu não Foi eu Albino Lá da física Produzimos um supercondutor novo Que é um Um óxido de cobre Com hítrio, bário Hítrio, bário E cobre Só que ele fez Dopagem com sulfeto de níquel A temperatura Temperatura de supercondutividade Do padrão Do padrão Era 90 Kelvin Nós fomos para 95 Kelvin Aumenta 4 graus Kelvin O nosso supercondutor O único novo no Brasil Até esse próximo Que nós estamos fazendo agora Mas nós queremos Supercondutor A temperatura ambiente Para acabar com essa Miséria aí Pô Esse computador lento aí Negócio aí de giga De tera Isso aí já era Nós vamos estar Com bilhões de vezes Mais velocidade que isso Isso daí Quando estiver Quando estiver trabalhando Com supercondutores Não com condutores Normais desses Que quando Quando passa um elétron Porque o computador Só sabe fazer uma operação É só somar Quando passa um elétron Ele soma um Mas quando passa um elétron Aquece Nos semicondutores Que se usa e aquece Então por exemplo O chip é desse tamanho aqui O chip é desse tamanho Se você Você tem que miniaturizar Mas cada passagem Se você aumenta mais As conexões aqui Isso aumenta Muita temperatura Não vai ter cooler Que resfrie Se você tiver Com supercondutor Não aquece Não tem resistência A passagem da corrente elétrica E aí você pode Aumentar a velocidade Bilhões de vezes Nós estamos muito atrasados Ainda em tecnologia Do ponto de vista Atrasada sim Está trabalhando Com esses materiais Que é material Ainda do século XX Nós não estamos Ainda com material Século XX Assim Supercondutor Também foi descoberto Em 1911 É do século XX Também Mas foi em 1987 Que se elevou Muito a temperatura Porque para você Ter um supercondutor Hoje Você tem que abaixar A temperatura dele Hoje A temperatura Na faixa Na faixa De 90 Vamos falar 200 graus Negativos Que é a temperatura Do nitrogênio líquido Nitrogênio é barato O nitrogênio se usa Você compra Na White Martins Na Agra Produz É fácil Produzir O nitrogênio líquido E Com o nitrogênio líquido Você Você abaixa a temperatura A cerca de 200 graus Negativos Aí Você tem já Materiais Que são supercondutores Mas você imagina Trabalhar aqui Nessa temperatura É inviável Então nós precisamos Descobrir um supercondutor Que seja supercondutor A temperatura ambiente Essa que é a grande pesquisa Que Acontece hoje Nos meios Acadêmicos Aí Em busca Desse novo material Aí E eu Como Milhares Ou milhões Talvez de pessoas No mundo Também estamos atrás Disso aí Quem descobrir Vai ficar Vai ficar famoso E ganhar Ganhar nobre Ganhar não sei o que O que mais Que eu tenho pra vocês aqui Acho que tá bom já Tem umas coisas mais aqui Eu só vou Rapidamente passar aqui Passar pra vocês Não Eu fui O pessoal aí não aprovou Mas eu não gostei Porque eu planejei Essa palestra aqui Eu queria fazer aquela Experiência do Mentos E da Coca-Cola Né Mas aí Amor Eu não vou fazer não Só pra não dar confusão Com ela Mas eu não gostei Pode fazer Aí você tá com o papel Que eu pedi aí Dá um papel Pra cada um aí Então Vou fazer mais essa aí Vou furar a mão De vocês Com papel Deu pra mim aqui Eu tô soprando Por cima E a folha tá Em vez de ir pra baixo Tá indo pra cima Soprando em cima dela É o princípio do avião A asa do avião Ela é mais curvada em cima E mais reta embaixo Aí em cima Fica a menor pressão Porque o vento se divide Com uma área maior Do que embaixo Fica a menor pressão O avião sobe Por isso Eu diminuo a pressão Aqui em cima Ele voa Mas Antes de fazer isso Aqui Vou fazer o seguinte Se eu Se eu soltar Se eu soltar Esta folha E esta Esse molho de chave Qual que chega primeiro No chão? Bom Pode ser a chave Pode ser a folha Né? Mas Vamos fazer Vocês são Nós somos Cientinhos Fazer a experiência Então Por que? Por que? Por que, Kleber? Ah, é, né? Por que? Por que? Por que? Por que? Não é porque Esse aqui é mais pesado Não? É Aqui É Galileu Olha bem agora Juntos A massa Não interessa É Galileu Lei da gravitação O que interessa É a atração gravitacional Que é igual para os dois Agora Vamos fazer o seguinte Pega essa folha aí Enrola ela Faz um canudo Assim, ó Assim No comprido assim Que é melhor Aqui Faz um canudo assim Isso Desse jeito aí Desse jeito assim mesmo Agora Com os dois olhos abertos Os dois olhos abertos Vocês vão Fazer o seguinte Os dois olhos abertos Um olho olhando Para a sua mão E outro olhando No buraco Do Daqui Aí você vai aproximando A sua mão Até você ver um furo No meio dela Os dois olhos abertos Viu Viu já É assim, ó Os dois olhos abertos A mão Você acha uma posição Que você vê um furo No meio da sua mão Encosta Encosta Bem no olho O canudo Bem no olho Assim, ó Viu Viram A mão furada Por quê? Por quê? Faz o seguinte Todo mundo Fecha um olho Fecha um olho E aponta Para essa Ponta aqui Para mim Fecha um olho E aponta Fecha um olho E aponta Para cá Bota o dedo Aponta para cá Assim Isso Não, para o meu Aqui Tira, apaga Só o meu Aqui, para essa ponta Aqui Fecha um olho E aponta Agora Fecha o outro olho E abre o outro Claro Cada olho Forma uma imagem Tem uma imagem Coleta uma imagem O nosso cérebro Processa as imagens E torna uma imagem só No caso aqui A gente está vendo A mão E um furo Aí quando o cérebro Junta isso tudo Fica a mão furada Então agora Já que vocês estão Com essa folha aí Não vamos estragar não Vamos fazer Um aviãozinho Quem sabe fazer avião Pode fazer Quem não sabe Eu vou ensinar A fazer um aqui Dobra no meio Dobra no meio assim Faz um Faz um Faz o outro Pronto Pronto Agora Agora Dobra no meio A folha No meio No meio No meio Para ficar bem A ponta ali em cima Aqui Dobrou aqui no meio Pronto Pronto Isso Agora Assim Agora vamos dobrar Assim E assim E assim E agora Faz assim Essa pontinha Que sobrou Dobra aqui Assim Muito bem Já está quase pronto Agora Só dobrar Assim Dobrou Deixando essa parte Que você tinha dobrado Para fora Isso Dobrou Assim Vou fazer aqui Está vendo Dobrou aqui Dobrou aqui Agora é só fazer A asa do avião Só dobrar Assim Dobrar Assim Um E dobrar Assim Outro Aí você pode desenhar Escrever aqui O seu Seu voo Tatatá Tatatá É Não vamos soltar ainda não Ah Esse é um outro modelo legal De avião também Esse que você fez aí É Bom Guarde um pouquinho É porque eu me lembrei Tem um experimento Que eu vou fazer aqui E que E que é É assim Está vendo essa bala 7 belo? Conhece a bala 7 belo, né? Eu vou abrir um coco Vou furar um coco Com a bala 7 belo Duvida? Bala 7 belo Bala 7 belo Aqui a bala Estou fazendo assim um Um biquinho nela aqui Para facilitar o meu serviço ali Agora Aqui no chão mesmo Olha Está vendo aqui? Normal, né? Né? Aqui está Normal, certo? Tchau, 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 tchau Entrou aqui dentro agora Pode beber essa água É fazer da Coca? Hã? Se quiser tem tempo para fazer da Coca-Cola Pode fazer da Coca-Cola? Se eu poderia fazer ali no lado Para não me molhar Posso fazer Eu vou fazer Então foi autorizado aqui Fazer da Mentos O do Mentos, né? Com a Coca-Cola Vocês todos já viram essa experiência Mas já viram? Quer que eu faça ou não? Vou fazer aqui Aqui, aqui está bom Está bom Agora eu preciso de um Cadê? Tem uma folha de papel ainda aí, não? É Não Deixa eu pegar aqui É Me dá isso aí, Gil Seu avião, vá Porque tem uma técnica Para se fazer isso aqui Que é Que você tem que jogar aumentos Abra para mim, Aliela Devagar Sem estourar Isso Eu vou fazer Um Desde你知道 Minha 23 Vai Minha 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 Emma Minha Minha Tá bom, hein? Pega os mentos que estão em cima. Deixa ele em cima para mim. Tá ali em cima. Em cima da mesa ali. Ah, tá aí. Traz aqui. É isso. O que que tá acontecendo, o que que acontece ali, não precisa ser com Coca-Cola, pode ser com Guaraná, qualquer refrigerante que tenha gás. Quando você coloca, e não precisa ser mentos, pode ser pedra, qualquer coisinha. Quando você coloca o mentos dentro, ele provoca uma agitação na solução e todo o gás, ou boa parte do gás que tá dissolvido, que é o gás carbônico, ele libera, sai tudo uma vez só, e leva o líquido junto, por arraste. Não tem nada de... É legal também, você pegar uma Coca-Cola desse aí, você bota o mento devagar lá dentro, um por um. Tampa. Mas tem que ser num lugar descampado. Aí você pega a garrafa aqui, ó, e pô, joga no chão longe assim, ó, a bicha sobe uns 200 metros de altura, explode, pum! É, dá uma maior pipoca, é legal fazer isso aí. Bom, então deixa eu, como eu falei, fazer um pouco de promoção do espaço ciência aqui, porque, aí, é... Como é? Ah, por que que a bala abriu o coco? Bom, é porque é o seguinte, a bala, quando eu dou a pancada forte em cima, é muita velocidade, muita energia que tá baixando aquele negócio ali, e não dá tempo pra bala relaxar. Se eu fizesse devagar, ela abria. Aí, mas quando eu faço com força, não dá tempo pra relaxar. Então, por exemplo, é... Se você, chama assim, em física, chama líquidos quase estáticos. Quase estáticos. Por exemplo, você vai nadar na piscina, não dá uma barrigada? É que você vai com muita força e pá! Ah, experimenta você cair de 20 metros de altura, cair no mar. É a mesma coisa você cair nessa pedra aqui. Não dá tempo pra relaxar, entendeu? Pra água espalhar. Tem uma experiência interessante que a gente pode fazer com maisena. Você pega maisena e água. Faz uma papa de maisena. Uma papa grossa. Você enfia o dedo assim, entra tranquilo. Fia a mão, entra. Aí você pega o martelo e bate em cima, pra você ver. Aquilo é a mesma coisa que está batendo uma pedra. Eu já vi na internet o cara fazer uma piscina, uma piscininha aqui, de maisena. E ele vem com uma moto e passa por cima. Não afunda. É a história da areia movediça também. Areia movediça, se ela está aqui, você tem uma areia movediça. Se você passar correndo, pá, 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 passa. Agora, se você passar ali, aí você afunda. Entendeu? Isso é um tipo de líquido que tem. Bom, guarda o aviãozinho que vai ser pro final, que a gente vai soltar o aviãozinho aqui, certo? Mas só vou mostrar aqui algumas coisas do espaço e ciência. Que aqui na frente, o maior, o melhor e o mais bonito museu de ciência das galáxias. Aqui logo na entrada, você vê também a sinalização, que a gente já faz umas brincadeiras assim, né? O espaço e ciência é aqui na entrada, tem os caranguejos ali, vamos entrando. Aqui é a recepção, tem os bonecos gigantes, que a gente desfila no Carnaval de Olinda. Aqui é a entrada ainda, está modificada, é a arena de robótica. Aqui é uma área de exposição, é sobre evolução. Tem aqui a gaiola de Faraday. Aqui a gente coloca 30 mil volts aqui, o cara fica dentro, toca e não leva choque. E tem também o... Tem também a... Aqui o Van de Graaf, que você está vendo, né? Van de Graaf, aquele que arrepia os cabelos. Aqui é uma exposição sobre aquecimento global. E aqui a saída, a gente tem duas trilhas. Está em Espanhol, porque é uma exposição que eu fiz lá em Barcelona, me disse assim mesmo. Aqui é uma molécula de água, a representação de uma molécula de água. Aqui é esse espelho d'água que a gente usa para fazer experimento. Um bote com painel fotovoltaico aqui em cima, motor elétrico, aqui que você caminha por ele. Aqui é um canhão de água, você joga água aqui, o monjolo bate. São as peças de Carnaval lá do Rio de Janeiro, que nós participamos lá no desfile da Unidas da Tijuca. Eu ajudei a fazer o carro da Alquimia, do Paulo Barros da Unidas da Tijuca. E a gente todo ano colabora, então temos essas peças que desfilou lá em Olinda. Aqui, você pisa aqui, aqui enche com a quantidade de água que tem no seu corpo. E a gente diz que todos somos ETs. Depois você vai lá para entender direito isso. Uma hidrelétrica. Uma ponte romana. Você monta a ponte romana e depois anda em cima dela. Uma bicicleta que você anda na corda bamba. Brinquedos mais diversos. João Bobo. Pêndulo de Newton. Pêndulo da Coragem. Escorrego aqui. Pêndulos, pêndulos. Ah, deixa aqui. Isso aqui também são brincadeiras. Você balança. Um fica aqui, balançando. Você bota os quatro aqui. Você balança um. De repente os três começam a balançar em fase. E esse para. Depois troca. Ah, está aqui. Também experimentos. A casa laboratório. Fogão solar. Painéis fotovoltaicos. Gerador eólico. Área de percepções. Com ilusões de ótica aqui. ilusões de ótica. Aqui, ilusões de ótica. Vários experimentos aqui também. Ah, brincadeiras. Linguagem brasileira de lides, sinais. Espelhos. Umas equações para você resolver lá. Espolier de Platão. Quem detém o conhecimento, detém o poder. Mas escrito no formato... Aqui uma... Aqui algumas coisas. Aqui, aqui. Você... O caminho de cego. Você bota uma venda nos olhos e caminha aqui. Isso aqui é para mostrar como é a dificuldade de um cego andar nas nossas calçadas. Xadrez gigante. Jogar xadrez com esqueleto. Bonsai. Jardim do Agresti. Aqui é uma árvore de Natal. DN Arte. Arte e ciência. E a área terra. É interessante aqui o globo. Que a gente coloca e todo mundo fala assim. Ah, está errado. Está errado. Está errado conversa. Porque a gente coloca aqui. A gente coloca a América do Sul em cima. Aí todo globo que vende aí, que conhece, é gente de embaixo. Por quê? No universo não tem o que é em cima, o que é embaixo. Isso é só o colonialismo. Mais uma espécie. Aqui a gente bota eles embaixo para ver o que é bom para tosse. Marque o globo. Aqui a gente começa a contar, desde esse portal do Big Bang aqui, toda a evolução do universo. Esse é o portal do Big Bang. Tem aqui uma representação do Big Bang. E aí depois você vai o fulereno, os meus materiais, o tornado, tornado aqui está vendo. Vulcão, você entra dentro. Terremoto, faz... Terremoto treme. Cai água ali em cima. Os dinossauros. Esse é o dinossauro andador. Ele sai correndo aí. Cara de dinossauro. As pegadas de Souza. Aqui você bota também a calça aqui, essa coisa, e deixa as suas pegadas. Evolução humana. Caverna. Primeiras civilizações. A pintura rupestre. Aqui o que a gente não sabia fazer com esses monitores velhos aí, nós montamos essa exposição aqui, colocamos figuras do mundo todo, e fizemos essa manifestação. Ficou legal isso. Todos iguais. Estação meteorológica. E um grande mapa do estado de Pernambuco. Você caminha sobre ele, todas as cidades estão representadas, e as nações indígenas também, com o relevo todinho, feito pelo Departamento de Cartografia da Universidade Federal, muito na medida. Você encontra uns bichos pelo caminho. Depois tem a área espaço. Maquete do VLS. O nosso planetário. Agora estamos com o planetário digital. É o planetário mais moderno do mundo. O conceito mais moderno do mundo. Claro que o nosso é de baixa potência, mas faz tudo o que faz um planetário digital hoje. Astronomia indígena. planetas, relógio solar. O chavante. Dentro, em breve, estaremos inaugurando com o simulador de voo. O cara vai entrar dentro daqui. O giroscópio. O giroscópio. O ioiu humano. O giroscópio. A trilha ecológica. Casa de vegetação. Formigueiro gigante. Você entra dentro dele. Manguesal. Olha aqui. Ninguém imagina que tem aqui na frente um negócio desse. Aqui na frente isso aqui. Você tem um passeio de barco. Um painel fotovoltaico também. Motor elétrico. Para conhecer o ambiente de manguezal. Observar as aves. Observar tudo aqui. Observar também a poluição. A poluição é de... Esse canal aqui do Tacaruna é que alimenta o nosso manguezal. E a gente tem todo um trabalho de conservação e manejo de ambientes de manguezal. Aqui é experimento. Coletando o que cai. Analisa. Aqui experimenta também. Uma placa falando que o Darwin passou por aqui. Realmente, quando o Darwin teve ido em Recife. Ele saiu de Olinda. Saiu de Recife. Foi para Olinda. E aqui a gente diz que quando o Darwin visitou o Espaço Ciência. Foi em 17 de agosto de 1886. Muita poesia pelo parque também. O memorial Chico Sainz. Aqui é o carro do Chico Sainz. O Landau que ele usava. Poesia. Os pescadores nossos que ficam aí do lado. O nosso centro educacional. Esse edifício aqui. O nosso carro elétrico. Agora estamos com dois cegues também. Rodando aqui. Destilação solar. Os laboratórios de física, de química, matemática. A informática. O auditório com peças de teatro. E aqui a exposição de nanotecnologia que o Petros falou. Aqui, ó Petros. Nós estamos aqui. Aqui é o microscópio de tunelamento que nós temos. Que aumenta um bilhão de vezes. E aqui a gente consegue ver essa superfície que o Petros mostrou. Agora na palestra dele aqui há pouco tempo. Aqui é um giroscópio. Também uma molécula de fulereno. 60 átomos de carbono. E a pessoa fica aqui dentro se virando. Olha lá. Aqui a história da química que eu falei. As nossas monitoras, claro. E muitas outras atividades que a gente tem. O observatório do Alto da Sé em Olinda. Aberto diariamente. Mesmo segunda-feira. A feira de ciência nossa. Ciência Jovem. A maior feira de ciência do Brasil. A mais representada. Teve todos os estados brasileiros. O ano passado representados aqui nessa feira. O Ciência Móvel. Nosso ônibus. Que vai para o interior. Levando um pouco da nossa experiência. Trabalhamos com arte e ciência. Mão na massa. Aqui. Um artigo na revista Science. Da Science. Da Science. A revista mais famosa do mundo. Podemos dizer. Fez uma reportagem sobre o espaço ciência. Aqui eu também me esnobando aqui. Como eu estou falando. Mas isso é um fato marcante. Para a história de Pernambuco. Muita gente aqui de vocês. Que mora aqui em Pernambuco. Nunca foi o espaço ciência. E a Science fala do espaço ciência. Aqui é o nosso site. Um galo sozinho. Na verdade é um trabalho de muita gente. O João Cabral de Mbela. Fala aqui. Um galo sozinho não teste o amanhã. Nem um pavão. É porque nós temos uma grande equipe aqui. Que trabalha para fazer de estudo. O maior, o melhor e o mais bonito museu de ciência do mundo. Muito obrigado. Não sei se tem tempo para perguntas. Se alguém quer fazer perguntas. Tem? Tem 10 minutos para perguntas. Então vai. Tem quem quiser fazer perguntas. Pode perguntar o que quiser. Que o cientista sabe de tudo. Pode perguntar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu vi o senhor fazendo um experimento com a caneta. Os imãs e as canetas. E eu já vi alguns vários vídeos no YouTube. Acerca de um motor que utiliza esse princípio para gerar eletricidade. E aí eu queria saber até que ponto existe essa eficiência e por que que não é utilizado. Por que que não é pesquisado. Ou se é uma lenda que seria o tipo de energia, geração de energia elétrica infinita. Digamos assim. Colocando posicionamento, angulação correta. E faria com que os imãs mantivessem, no caso, a caneta girando eternamente. Entre aspas. Exatamente. Olha. Você consegue aqui equilibrar o eixo aqui. Se você tiver um ventiladorzinho, umas pás aqui e bater vento, ele vai ficar fazendo isso. Precisa de vento. Alguém precisa me movimentar isso aqui. Ou vento ou alguém ficar... Algum outro tipo de movimento que fique mantendo. Não é energia sem custo. Você tem que ter uma outra fonte para dar este movimento aqui. Agora, por que não é utilizado? Eu estava agora, quarta, quinta-feira, lá em São Luís do Maranhão. Lá já existe um protótipo de um professor que usa exatamente isso. Então, quando estivermos utilizando isso daqui, porque atualmente você tem o eixo da turbina. Ela está sobre mancais. Então, a resistência é muito maior. Aqui você diminui muita resistência e tem um rendimento maior na geração de energia. O vídeo que eu estava falando é mais ou menos... Porque não tem mais ou menos muito como explicar. É o seguinte. Os ímãs são colocados em uma determinada angulação. E aí tem, por exemplo, negativo e dentro, acoplado a uma espécie de mancal também. Um rolamento, que eu digo. Esse rolamento, ele apoia uma outra superfície com ímãs na lateral também. Então, a angulação dos ímãs de fora com os ímãs que estão apoiados nesse rolamento faz com que eles fiquem girando. Por fazer um círculo, eles ficam... Deu para entender mais ou menos como... Deu para entender. As pessoas, porque na internet tem de tudo, né? As pessoas colocam isso como moto contínuo. Mas isso não funciona continuamente. Esse movimento... Não existe forma de você posicionar os ímãs de tal forma que isso fique permanentemente girando. Não existe. Em algum momento isso vai parar. Vai ter uma resistência. E você vai ter que ter alguma coisa girando aí. O moto contínuo, realmente, até não existe. É contrariar a lei da conservação da energia. Pois não. Bom dia. Meu nome é Bruno. O que o colega está falando aqui deve ser referenciado ao motor de perendeve. Que é um mecanismo magnético que possivelmente geraria energia infinita. Mas foi desenvolvido na década de 70. Mas que, de acordo com algumas fontes também não confiáveis, algumas empresas de energia compraram essa ideia, patentearam e armazenaram para nunca mais sair de... Para não ser divulgado, né? Seria um... Não, é conversa. Um tiro no pé das empresas. Não sei se é verdade. Não, as pessoas falam... Porque esse daí seria o moto contínuo. Moto contínuo é aquele que sempre tem geração de energia elétrica a custo zero. Isso não existe. Existe uma lei da conservação da energia. A energia se conserva. Se você está retirando essa energia de algum lugar, alguém deve estar fornecendo. Isso é uma lei. E até hoje ninguém provou o contrário. Então, existem muitas tentativas de produzir um moto contínuo. E essa do Zimas é muito velha, já conhecida. Desde o século XIX já se tentava fazer isso. Teve gente que falava que tinha conseguido. Mas nunca se materializou isso. Então, esse negócio de que a gente vive nesse complô... Não, isso é conversa mole. Viu? Professor? Pois não. Sobre a energia de fusão, já existem muitos avanços sobre essa área? Existe. Inclusive, eu acho o seguinte. Em 1980... Quando foi o Flashman e Pons? Em 1985? Não, mais. Em 1987, por aí. Dois americanos, Flashman e Pons, eles disseram que tinham já controlado a fusão a frio. Porque a energia da fusão já é conhecida. O Sol faz isso todo dia, toda hora, todo instante. O Sol está pegando hidrogênio mais hidrogênio, fundindo e produzindo hélio e produzindo energia. É a energia da bomba H, que eles falam. Bomba de hidrogênio. Só que o que o Sol faz? A produção daquela energia de uma forma descontrolada. O ideal seria você produzir aquela energia, como a gente faz na gasolina hoje. Você pisou no acelerador e entrou a gasolina ali. Então, e produziu, o pistão funciona. Então, o que precisa é a gente controlar, fazer o que chamamos de a fusão a frio. Então, existe muita gente pesquisando isso. A gente... Isso não é muito divulgado, porque é de uma importância estratégica enorme. Agora, tem muita gente pesquisando, e eu aposto muito, eu acho que de uma hora para outra, uma das surpresas que a gente pode ter nesse século XXI, é a fusão a frio. E aí, resolver definitivamente o problema de energia que a gente... Definitivamente. Mas resolver o problema de energia. Não vai ter que ficar fazendo... Queimando combustível fóssil, não vai ter que ficar fazendo eólica, vai ser uma geração de energia muito mais potente e praticamente, assim, ilimitada, porque vai usar o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante no nosso universo. O hidrogênio abunda na natureza, como a gente diz o outro. O universo é constituído de 80% de hidrogênio. Então, a gente vai ter hidrogênio à vontade e seria uma grande surpresa. Eu digo assim, não é que eu estou fazendo qualquer tipo... É difícil você fazer previsão. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim. Se no início do século XX, em 1900, o cara falasse duas coisas assim. Fala, ó, daqui a 60 anos, o homem vai ter feito duas grandes realizações. Uma, acabar com a fome na Terra. Duas, chegar na Lua. 1900. Pô, acabar com a fome na Terra, tá bom. Pô, tem 60 anos pela frente. Agora, chegar na Lua, você tá maluco. No entanto, chegamos na Lua. Então, fazer previsão é muito... Então, essa da fusão a frio, eu aposto muito. Eu acho que é uma coisa que... Porque é factível do ponto de vista teórico. Não existe nenhuma incompatibilidade. É só uma questão prática da gente fazer a fusão a frio. Última pergunta. Última pergunta. Professor, explique pra gente o que é esse boson de Higgs. O boson de Higgs. O boson de Higgs é o seguinte. Nós conhecemos o átomo. O átomo tem uma eletrosfera com os elétrons e tem um núcleo com... Um núcleo que tem prótons e nêutrons. Dentro dos prótons e nêutrons, a gente sabe agora que existem outras partículas chamadas de quarks. Essas partículas, elas estão ligadas de alguma forma. E elas... E elas... Elas são... Para elas estarem ligadas, é preciso que haja um campo de ligação entre elas. Esse campo é o chamado boson de Higgs. É o que liga essas partículas que estão dentro dos... Que liga os quarks, vamos dizer. São... Agora, o que eu não gosto, por exemplo, que o pessoal fala que é a partícula de Deus. É... Primeiro... Primeiro, não sei se existe de Deus. E depois, Deus não tem teoria e nem partícula. Né? E na verdade, eles falam que está chegando perto do Big Bang. Que é lá aquele experimento... O LHC lá, o... O larger linear... Ou aquele... O acelerador de partículas lá. O acelerador de prótons, na verdade. Ali, quando ele coloca um próton para girar nesse sentido, e coloca um próton para girar nesse outro sentido. Aí, em um determinado momento, eles colocam para colidir. Pau! Aí produz a maior energia que na Terra se produz. Mas, localizado ali, num espaço muito pequeno, está produzindo a energia da ordem de Tera Eletrons Volt. Tera Eletrons Volt é... 10 bilhões de Eletrons Volt. 10 bilhões de Eletrons Volt. Só que a energia do Big Bang, 10 bilhões de Eletrons Volt, é 10 elevado a 1 vezes Giga Eletrons Volt. É 10 elevado a 1 Geve. 10 elevado a 1 Geve que se produz lá. A energia do Big Bang é 10 elevado a 19 Geve. Se fosse para fazer um acelerador para gerar a energia do Big Bang, ali o raio, o diâmetro daquele negócio, o perímetro daquele negócio ali, tem 27 quilômetros. Se fosse para produzir a energia do Big Bang, o perímetro deveria ser daqui, aproximadamente, até a Alfa de Centauro. A Alfa de Centauro é a estrela mais próxima à nossa segunda. A primeira é o Sol. A segunda estrela mais próxima da Terra aqui, fora o Sol. Para você chegar lá, para você chegar no Sol, se você for na velocidade da luz, demora 8 minutos. Quer dizer, os negros bestos da Praia do Jacaré, não é essa não, que eu também sou besta, eu fui lá para lá, da Praia do Jacaré, ali em João Pessoa. Aí, quando o Sol se põe, todo mundo bate palma. Só que o Sol já se pôs há 8 minutos. O que demorou foi a luz chegar nele aqui. Demorou 8 minutos para a luz chegar. Então, ele tem que bater palma ali 8 minutos antes. Estou brincando, estou te entendendo a poética da coisa. Eu gosto daquele negócio ali. Mas então, para você chegar no Sol, você demora 8 minutos na velocidade da luz. Para você chegar em Alfa de Centauro, você demora 4,3 anos na velocidade da luz. Você imagina a distância daqui para lá. Esse deveria ser o comprimento do acelerador para a gente gerar a energia do Big Bang, que aí seria a energia da partícula de Deus. Mas não precisa de Deus para criar o mundo também, não. Isso aí também é conversa. Então, o Boson de Higgs agora virou onda, é um progresso, na verdade, não está provado ainda. Ele é uma partícula, uma partícula que ele deve ter uma energia que estão detectando da ordem de 120 120 GeV, giga e elétrons volt. 120 GeV. Mas não está comprovado ainda. Se comprovar, essa partícula vai estar favorecendo o modelo padrão hoje de explicar a matéria, a estrutura da matéria. eu particularmente, eu acho que o Boson de Higgs existe, mas não no modelo atual. O modelo atual, por exemplo, hoje o modelo atual da física diz que tem que existir quatro forças no universo. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Hoje, a força elétrica, eletromagnética com a força fraca já está unificada. Então, com a mesma teoria você descreve essas duas aí. Então, são três forças só. Gravitacional, eletrofraca e forte. A forte é essa do Boson de Higgs. Mas eu, por exemplo, trabalho no modelo de unificar a eletrofraca com a forte, que é tudo eletromagnética para mim. Então, não significa que se o Boson de Higgs existir, não significa que o modelo padrão atual esteja correto. Ele pode ser superado. Estou falando de uma possibilidade só. Existem inúmeros pesquisadores no mundo trabalhando nisso. Eu também faço alguma coisa nessa linha. Entendeu? agora, eu acho muito interessante aquele acelerador porque nós temos cerca de 10 bilhões de dólares investido em pesquisa. Muito melhor do que pegar 10 bilhões de dólares e fazer bomba para soltar na cabeça dos paquistanês lá, do não sei o que, do que esses criminosos americanos estão fazendo aí. Americanos, franceses, ingleses, esses criminosos aí que estão a ser julgados ainda por esse mundo aqui. Está certo? Vamos voar então? Cadê os aviões de vocês? Pronto. Com isso a gente termina aqui a nossa palestra.